Olá, meninas e meninos! No vídeo de hoje, eu venho com o passo a passo desse tapetinho pra você sair da crise. Então, é um tapetinho muito econômico. Dá pra utilizar todas as sobrinhas de barbante que você tem em casa, aqueles trabalhinhos que você ainda não terminou. Dá pra você tá utilizando aqui. É um tapete fácil, rápido e econômico. Gastando apenas 207 gramas, você consegue fazer esse trabalhinho. E a medida dele, ele fica medindo 62 por 44 centímetros. O que eu vou tá utilizando aqui é barbante de numeração 6. Esse aqui é uma sobrinha de barbante que eu ganhei, e esse aqui é de um trabalhinho que eu já fiz e me sobrou. Então, eu vou tá mesclando aqui o rosa com o cinza. A agulha que eu vou utilizar aqui é a minha agulha de 4 milímetros e uma tesoura pro arremate. Pra iniciar o nosso tapete, vamos fazer um total de 18 correntinhas. Ficamos aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos separados por uma correntinha. Aí, você fala, Rafa, eu queria tá deixando um pouquinho maior do meu tapete. Então, o que você vai tá fazendo? Você vai finalizar aqui, ó, com 18 correntinhas. O que eu vou tá precisando pra poder aumentar aqui mais um bloquinho. O que eu vou tá fazendo? Você fez 18, você vai fazer um espacinho de uma correntinha e mais um ponto alto. Então, vai ser de duas em todas. Então, você fez 18, você vai precisar fazer 20, 22, 24 e assim por diante. Terminou tanto de correntinhas desejadas aí do seu trabalho, aí você vai vir fazer mais 5 correntinhas. Eu vou dar início aqui às nossas 18 correntinhas e já venho explicando melhor. Já fiz aqui as minhas 18 correntinhas, que é o tamanho que eu vou tá fazendo aqui. Quero fazer um pouquinho maior aqui o meinho do meu tapete, que eu vou tá fazendo. Terminamos aqui, ó, vamos contar com aqui, por exemplo. Vamos tá precisando fazer uma correntinha de intervalo e mais uma pro ponto alto. Então, sempre o aumento vai ser de dois em dois. Então, eu estou aqui com as 18 e agora o que eu vou fazer? Eu vou pular, ó, uma, duas, três, quatro, cinco e na sexta eu vou fazer um ponto alto. Aonde vai formar aqui, ó, esse biquinho aqui. E vou seguir aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Tá? Fiz aqui, ó, e eu fiquei aqui num total com 13 pontos altos. E agora, vamos fazer a voltinha aqui. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vamos fechar aqui, ó, neste primeiro pontinho. Formando aqui, ó, a primeira carreirinha do nosso tapete. Eu vou dar início aqui à segunda carreira. Na nossa segunda carreira, eu vou subir aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto e uma de intervalo. Laço a linha, vou pular um pontinho de base e no próximo, vou fazer aqui o meu ponto alto. Uma correntinha de intervalo, laço, pulo um pontinho de base e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e no próximo, outro ponto alto. É bem simplesinho esse tapete, pra quem tá iniciando, consegue fazer ele, porque ele é muito rapidinho também, me rende muito rápido. Ó, então, eu fiquei aqui com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, separado por uma correntinha, pulando um pontinho de base. O que eu vou tá fazendo? Agora, eu vou vir pra nossa voltinha do tapete. Tinha, vou laçar a linha, vou vir aqui dentro das nossas correntinhas e vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas e no mesmo, outro ponto alto. Formando um Vzinho. Duas correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto alto. Já estou com dois. Uma correntinha, no mesmo espacinho, outro ponto alto. E já, ó, fiquei com três. Outra correntinha, no mesmo de base. Quatro. Uma, duas correntinhas. E no mesmo aqui de base, já fiquei com cinco, ó. Então, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco lequezinho, separado por duas correntinhas. Vou fazer uma correntinha de intervalo e vou voltar aqui, ó. Vou vir neste pontinho e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e no próximo, um ponto alto. Vamos seguir aqui a mesma sequência em que fizemos aqui embaixo. Uma correntinha de intervalo, pulo um de base e no próximo, outro ponto alto. Já completei aqui, ó, e cheguei aqui na minha voltinha. Sempre lembrando, fazer o espaço de uma correntinha. Vou laçar e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de intervalo, volto. E vou fazer aqui o ponto alto. Vamos seguir a mesma repetição em que fizemos aqui, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco Vzinhos, separado por duas correntinhas. Eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco Vzinhos, separado por duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto de intervalo e vou vir aqui, ó, um, dois, três. E vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, finalizamos a segunda carreira do nosso tapetinho. Vamos pra terceira carreira. A terceira carreira, vamos subir as nossas três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E uma correntinha pra dar de espaço. E vamos seguir aqui a mesma repetição. Um ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha e um ponto alto pra cada um de base. Aqui, o meio do nosso tapete vai ser sempre este mesmo passo a passo. De uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto. Já completei aqui, ó. E agora, vamos tá indo pra voltinha do nosso tapete. Sempre lembrando que aqui, vamos dar o espacinho de uma correntinha. E vou vir aqui dentro do primeiro Vzinho e vou fazer aqui dois pontos altos. E duas correntinhas e no mesmo espacinho, vou fazer aqui dois pontos altos. Formando aqui, ó, o nosso primeiro leque. Uma correntinha de intervalo, laço. Vou vir pro próximo Vzinho e vou fazer aqui dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos do mesmo pontinho de base. Já estou com o meu segundo leque. Uma correntinha de intervalo, venho pro próximo lequinho. Vou fazer aqui dois pontos altos, duas correntinhas e do mesmo pontinho de base, dois pontos altos. Formando aqui já o terceiro. Uma correntinha, laço, venho pro próximo e faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Já estamos aqui, ó, com quatro. Uma correntinha de intervalo e venho no último, no espacinho das duas correntinhas e vou fazer aqui, ó, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos do mesmo pontinho de base. E ficamos aqui com a nossa voltinha com um, dois, três, quatro, cinco lequinho de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, separado por uma correntinha. E agora, aqui, vamos fazer a voltinha do nosso tapete. Uma correntinha de novo e venho aqui no próximo ponto alto, que é neste aqui, ó. E vamos estar fazendo agora um ponto alto, uma correntinha, no próximo de base, outro ponto alto. E você vai seguir aqui, ó, o mesmo passo a passo aqui. Quando chegar aqui na voltinha desse ladinho, vamos fazer a mesma repetição. Uma correntinha do nosso tapete e uma correntinha de intervalo. Vou pular três e vim na terceira e vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui, é o mesmo passo a passo. Já iniciei aqui a nossa quarta carreira, neste passo a passo. Vou fazer uma correntinha de intervalo e vou vir aqui dentro do leque e vou estar fazendo aqui outro leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo da base. Formando aqui o nosso leque. Aqui de intervalo, eu vou dar uma correntinha e vou vir aqui no espacinho aqui de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de intervalo, laço e venho dentro do próximo leque e vou estar repetindo o mesmo passo a passo. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Formando aqui o nosso segundo leque. Uma correntinha de intervalo, laço e vou vir aqui no espaço da uma correntinha. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha e venho pro próximo leque e faço... Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo da base. Formando o nosso leque. Uma correntinha e venho aqui no espacinho e vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha no próximo leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo da base. Já estamos aqui com um, dois, três, quatro, uma correntinha, venho aqui no intervalinho de uma correntinha, faço um ponto alto, uma correntinha e venho pro próximo leque aqui dentro das duas correntinhas e vou repetir outro leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo da base. Ficando aqui a nossa carreira assim, ó, com um leque, uma correntinha e no espacinho da carreira anterior vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e venho pro próximo espacinho aqui das duas correntinhas do outro leque e repito aqui outro leque. E vamos dando espaço de uma correntinha sempre e um ponto alto nesse espacinho de uma correntinha e assim por diante, ó, ficou assim a nossa voltinha. Vou repetir aqui o mesmo passo a passo, chegando aqui na voltinha, vamos tá fazendo aqui, ó, igual fizemos a nossa voltinha. Esperando que aqui, ó, do nosso leque não vamos tá fazendo pontos altos aqui não, fiz uma correntinha de intervalo e vou vim lá no pontinho alto e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e seguir a nossa sequência aqui do nosso tapete. Já adiantei aqui, ó, os pontinhos altos e uma correntinha de intervalo na nossa carreira, nossa quinta carreira e fiz uma de separação. E aqui a nossa voltinha sempre vai ser a mesma repetição, dentro de leque, vamos tá fazendo outro leque, duas correntinhas de intervalo e no mesmo leque, volto aqui nos espacinhos das duas correntinhas e faço aqui dois pontos altos, formando aqui o nosso leque. E agora, temos aqui os espaços de uma correntinha, que eu vou fazer uma correntinha de espaço, laço e venho nesse espacinho, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, no próximo espaço, outro ponto alto, uma correntinha, dentro do leque, vou repetir aqui outro leque, fazendo aqui dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo da base, formando aqui o nosso próximo leque. Então, a voltinha do tapete sempre vai ser assim, ó, nessa primeira ficamos com uma, na próxima com dois pontos altos, separado por uma correntinha, na próxima com três e sempre seguindo aqui a mesma repetição aqui do nosso tapetinho. Vou terminar aqui a minha quinta carreira e já volto com vocês fazendo aqui a minha sexta carreira, ó, reparem que aqui é bem facinho de fazer, sempre lembrando que nos espacinhos de correntinha vamos tá colocando um ponto alto, uma correntinha, no próximo intervalinho de uma correntinha, outro ponto alto, uma correntinha e leque dentro de leque. Aqui, completei toda a voltinha aqui no tapete da minha quinta carreira e iniciei aqui a sexta carreira, lembrando sempre que é o mesmo passo a passo, pontinho alto em cima de ponto alto, separado por uma correntinha. E aqui a voltinha do nosso tapete é sempre assim, leque dentro de leque, são dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo da base. E uma correntinha, sempre vai ser uma correntinha de espaço e vamos vir aqui no intervalo dessa uma correntinha e vamos fazer um ponto alto, uma correntinha no próximo espacinho aqui, outro ponto alto, uma correntinha no próximo, na próxima correntinha aqui de espaço, outro ponto alto. Então, já essa carreira ficamos aqui ó, com três ó, uma, duas e é essa sexta carreira com três, a próxima vamos ficar com quatro, cinco, seis e assim por diante. Então, é um tapete muito fácil porque é a mesma repetição, leque em cima de leque e ponto alto nos intervalinhos de uma correntinha ó. Já fiz aqui outro leque, vou seguir com uma correntinha e vou vir aqui no intervalinho de uma correntinha, fazendo um ponto alto, uma correntinha, no próximo intervalinho, um ponto alto, uma correntinha e leque em cima de leque. Eu vou terminar a sexta carreira aqui e já vou cortar o meu fio porque eu vou tá iniciando na cor rosa. E tínhamos parado aqui na parte da sexta carreira da cor cinza. O que que eu fiz? Eu dei continuidade, eu fiz mais um total de cinco carreiras na cor rosa e aqui as alterações foi sempre assim ó, aqui ficamos com três, o próximo com quatro, cinco, seis e assim por diante. Sempre lembrando de dar um, uma correntinha de intervalo pra cada espacinho e leque em cima de leque, ó. Então, já ficou assim, fiz cinco carreirinhas na cor rosa e mais três na cor aqui cinza. Então, eu já tenho aqui num total, nessa minha última carreira, eu estou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontinhos altos separado por uma correntinha. E o total de carreiras que temos até aqui, quatorze carreiras. Ao contar daqui até aqui, temos já quatorze carreiras. E agora, vamos fazer o acabamento, o biquinho. Eu vou tá fazendo esse biquinho aqui, que é um biquinho bem simples, ó. Eu vou tá fazendo ele aqui, eu vou explicar certinho como faz. Vamos iniciar aqui. E vamos subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas, laço a linha e volto aqui pro espacinho de uma correntinha. E vou fazer aqui, dois pontos altos. Vou pular um bloquinho aberto e vou pegar no próximo. Formei meu primeiro biquinho. Vou subir aqui as nossas três correntinhas, vou laçar e dentro do mesmo espacinho, vou fazer aqui mais dois pontos altos. Ficando assim, ao dar com as três correntinhas e mais dois pontos altos. Vou pular um bloquinho aberto e vou pegar no próximo. Vou subir nossas três correntinhas e dentro do mesmo espacinho, vou fazer aqui mais dois pontos altos. Vou pular um bloquinho e vou pegar no próximo. E vai ficando assim. Eu vou seguir nesse passo a passo por toda a carreirinha aqui do meu tapete. E já volto mostrando pra vocês. E sempre quando chegar aqui no biquinho, aqui dentro eu vou tá fazendo o mesmo passo a passo. De três pontos altos, três correntinhas, mais dois pontos altos. E de vez que tá pulando um aqui e pegando aqui, eu vou tá pegando nesse, ó. Sempre pertinho do leque, eu vou tá pegando no seguinte. Eu não vou tá dando intervalo de espaço. Aí, volto a mesma repetição de três correntinhas e dois pontos altos no mesmo espacinho. Agora, eu vou dar, pular um de base e no próximo, um ponto baixo. Então, eu vou seguir aqui por toda a carreira. Lembrando que quando eu chegar aqui no meu lequezinho, eu vou fazer um. Uma carreirinha de três correntinhas e dois pontos altos. E no próximo espacinho, eu já vou fazer meu ponto baixo. Eu não vou dar intervalo aqui pra todos os meus leques. Eu não vou tá dando intervalo de espaço. Então, eu vou seguir aqui e já volto com vocês. O resultado do nosso tapetinho, gente, ficou assim. Olha que graça que ficou esse tapete. Apenas façam aí na sua casa e depois me falam. Sempre lembrando de respeitar aqui, ó. As voltinhas do... Antes aqui do nosso leque, eu faço um. E dentro do leque, eu faço mais um. E nesse aqui, eu também já faço mais um. Então, não estou dando intervalo de espacinho, ó. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Olha que graça que ficou. E ele fica muito certinho aqui, ó. Olha que graça. É um tapete pra vocês saem da crise. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho, com muito amor. Pra você que tá aí em casa. Também dá pra você tá colocando florzinha aqui. Até uma lindeza comentou de tá colocando as borboletas. Que já tem vídeo aula aqui no canal. Você pode tá usando a sua criatividade. E tá fazendo seu tapetinho aí com aplicação também. Um beijinho no coração de cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo.